E aí gente, mais um vídeo no ar, vamos falar de moda? Não vou falar de bolsa? Vamos falar de Hermes? Não. Hoje eu não vou falar de Hermes, hoje eu vou falar de outra marca. Então já dá um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos pro vídeo. Pois é gente, hoje a gente não vai falar de Hermes porque a gente vai falar de outra marca extremamente tradicional, outra marca famosa no mundo inteiro e hoje está presente no Brasil, que é a Lueve, é uma marca que nasceu em Madrid. Ela nasceu da forma que eu mais gosto, ela nasceu com artesãos de couro, que eles faziam peças de qualidade absurda e aí quando ela foi, eu não sei se ela foi comprada, enfim, quando um alemão que tem sobrenome Lueve no meio, juntou com esses artesãos e eles criaram essa marca que é um sucesso absurdo. A primeira bolsa deles foi criada em 1900 e em 1905 eles começaram a atender a casa real, ou seja, a realeza espanhola e é uma marca que sempre prezou pela qualidade dos acabamentos, do couro e dos detalhes, assim como a Hermes, por isso que eu amo tanto. E acho que em busca dessa qualidade eu descobri a marca num vídeo, não sei se vocês conhecem, não sei como é que é o perfil dele, Turner, alguma coisa, enfim, ele é um cara doido que ele desmonta as bolsas de marca, corta tudo, analisa o couro, vê a bolsa pular de dentro, do lado de fora, enfim. Eu vi ele dissecando uma bolsa da Lueve e eu falei, eu preciso de uma bolsa dessa, sério, porque a qualidade disso é muito, muito boa. E aí eu comprei minha primeira. Essa versão aqui, ela chama Flamenco Purse, é a versão mais moderna da bolsa Flamenco, que é uma das bolsas mais antigas e tradicionais, que foi inspirada na dança Flamenco, ela tem umas abinhas assim, né? E essa aqui, a Flamenco Purse, é a nova bolsa. Ela foi lançada em fevereiro, eu conheci... Logo que a loja chegou no Brasil, eu fiquei apaixonada, eu falei, gente, eu preciso de uma bolsa dessa, né? Aí eu esperei um pouquinho, porque eu já tinha comprado uma bolsa, falei, vamos esperar aqui, e essa daqui. E aí quando eu vi nessa cor, que é meio um fúcsia, né? Um meio magenta, eu fiquei apaixonada e acabei comprando. Então vamos mostrar como que essa bolsa é por dentro, por fora e tudo. Então ela é feita em lambskin, ele é um couro muito, muito macio. Como eu disse, a Luev, ela tem a característica de usar ótimos materiais, ótimos acabamentos e ótimas ferragens. Além de ser uma marca que hoje em dia é super curta, super ali na moda, é uma marca que preza ainda pela qualidade, tanto na fabricação como nos materiais. Então ela é uma bolsa muito versátil, por isso que eu quero mostrar aqui, porque é uma bolsa que você pode usar de muitas maneiras. O vendedor começou a me mostrar, ele falou assim, não, eu já tinha visto, né, algumas pessoas usando e tal. Ele, não, dá pra usar assim, dá pra usar assim, eu falei, gente, eu até me perdi. Então essa é a primeira forma de uso da Flamenco Purse. Essa aqui é a minha tamanho pequena, tem aquele tamanho, não sei se ela chama de média ou grande, mas ela é bem maior que essa, tá? Essa pequena eu já achei ela enorme, porque como ela é molinha, você consegue, cabe muita coisa dentro dela, você consegue carregar muita coisa. Então aqui tá a parte de baixo. O único detalhe da marca que ela tem é a inscrição aqui em douradinho, e tem várias cores, tem a clarinha, tem a preta, claro, tem uma meio burgundia, um mais fechado, tem vários tons. Os metais prata ou dourado, dependendo da cor que você escolhe, tá? Eu não sei o nome da cor da minha, dessa daqui, mas é um fúcsio, é um magenta. E aí vocês viram que essa bolsa, ela fecha desta forma, então ela tem esses detalhes em couro, igual a Flamenco tradicional, e aqui ela tem um ímã, tá? É um saquinho, ó, a bolsa fica assim. E aí a gente começa nas formas de uso, ela vem com duas alças, sendo que uma delas a gente vai usar de forma decorativa ou não, né? Que é essa alça Dunnett, que é essa alça aqui, ó, que ela é muito, muito linda, muito bacana. É uma alça que eles vão passando o couro na mão, né, trançando aqui, ó, a parte de couro dentro dessas argolinhas de metal. Aqui tem o símbolo da marca, aqui é o símbolo da Loewe, que ficou muito conhecido em todo mundo que usou aquelas regatinhas com o logo aqui na frente. Então é esse logo. E as duas alças, elas são removíveis. Então, ó, o acabamento do metal é muito, muito bom. Essa minha é no dourado. A versão da branca tem no prateado também. Então você pode tirar, de repente, né, pra usar sem essa daqui. Dá pra fazer um colar, se quiser. Quem quiser usar de acessório, né, muita gente usa as da Louis Vuitton de acessório. Dá também. E aí você pode deixar só a alça de couro, se você quer uma bolsa mais dia a dia, mais básica, sem metais aparentes. Essa alça aqui, então você pode usar a bolsa dessa forma aqui, com essa alça mais curta. Então a alça vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Mais curtinha. E aí eu posso usar a bolsa. Tanto ela reta, que ela tem o fechinho com imã, como eu posso apertar aqui e usar ela dessa forma, tá? Que é uma forma que eu gosto bastante. E pra cruzar? Dá pra cruzar? Dá pra cruzar. Você vai pegar esse fecho aqui de couro, esse nó aqui de couro, na verdade, e vai começar a puxar. Você vai puxando de um lado, que nem o cinto Kelly. Essa pegada. Puxa do outro. E aí você vai regulando a alça pro tamanho que você quiser. Sempre ajustando, né, os dois lados. Eu tenho que mostrar a costura dessa alça, que ela é tão bonita. Olha esse detalhe da costura. Olha que trabalho bem feito, que trabalho maravilhoso. É muito, muito bonita. E aí eu vou ajustar ela aqui. E aí eu tenho uma bolsa pra usar a travessada. Essa aqui, ó, tá nesse comprimento, mas eu posso deixar ela bem descumprida. Vocês viram que tem espaço aqui. Ai, Sinti, eu sou muito alta. Não tem problema, ó. Você tem espaço aqui pra deixar ela bem penduradona. Aí eu posso usar essa bolsa, essa alça aqui, colocada junta, como um detalhe. Porque lembra aquela minha bolsa da Leviton, que tem a corrente, que a gente usa com ou sem a corrente. E aí você usa ela penduradinha. Então eu uso essa bolsa atravessada e deixo aqui a alça penduradinha. Uso a bolsa aberta também com a alça penduradinha. Mas eu quero sair de noite, eu quero uma bolsa mais fashionista. Eu vou lá e tiro a alça de couro. Que você consegue usá-la como um cinto. Então se você colocar no ganchinho aqui e regular aqui, ó, você consegue usá-la como um cinto. E vou usar ela como alça de corrente. Então aqui já fica uma bolsa bacana pra gente usar à noite. Uma bolsa, né, mais ajeitadinha. Ou aperto ela aqui, né, e posso usar ela aqui penduradinha no ombro, uma bolsa menorzinha. Ou você pode tirar a alça de um dos lados, colocar em um lado só e usar como clutch. Então aqui fica uma bolsa de mão, dá pra deixar ela mais justinha ou não. E usa ela aqui. Eu gosto muito de usar, um pouco fechadinha, não muito, mas assim, ó. E usar debaixo do braço como uma clutchzinha. Eu acho que ela fica muito, muito bacana. E é uma bolsa muito leve, muito molinha. E o couro dela é incrível, porque é uma bolsa que ela é feita pra ter esse amassamento. Então você vai usar ela assim, vai usar ela esticada. Não é uma bolsa que vai ficar estragando, que vai ficar amassando. E o lado de dentro dela, vamos virar lá pra ver como que ela é. Ela é toda de camurça. Então, o couro camurça não é um tecido, não é um tecido que imita a camurça. É camurça de verdade. Esse aqui é o lado de fora da bolsa, ó. Então a gente tá aqui com o lado avesso, tá? Então ela tem aqui uma costura. Aqui ela tem o logo, feito na Espanha. Do lado de cá ela tem o número de série e os acabamentos dela. Ela é extremamente bem feita, muito bem costurada, muito bem detalhada. É aquela coisa que, sabe, que você fica olhando e fala, gente, é muito, é muito cuidado. Então, quando ele falou que mesmo essa bolsa do lado avesso, que não é esse lado, digo, o lado de dentro dela, é muito bem feita. Aí eu falei, gente, eu preciso de uma bolsa dessa, porque o que eu mais busco hoje em dia são bolsas de qualidade pra gente usar pro resto da vida. E quando eu vi a versatilidade dessa bolsa, eu falei, pronto, é a minha bolsa. E vocês viram o quanto cabe aqui dentro, gente, cabe muita coisa. Aqui dentro eu consigo levar, por exemplo, na viagem que eu acabava carregando mais coisa, necessaire, a carteira, o celular. Dá pra levar uma câmera fotográfica, dá pra levar protetor solar, eu levava a garrafa de água aqui dentro, gente, vocês terem uma ideia. Porque ela fica gorducha assim, ó, né, mas pra usar transpassada, ela vai esticando e aí ela cabe um monte de coisa. Então é uma bolsa muito versátil, é uma bolsa que você consegue usar durante o dia inteiro. Por isso que eu falo que é uma bolsa muito bacana pra viajar, porque você usa ela no seu dia a dia, você usa ela no seu evento noturno, você usa sem a corrente, às vezes pra ir pra um parque, enfim, é uma bolsa que ela vai com você o dia inteiro, em qualquer ocasião. Ela vai se adaptando com qualquer look, com qualquer ocasião, e é uma bolsa que não ocupa nada de espaço, gente, nada, nada, nada. Ela é simplesmente perfeita. Então já tem o Luev no Brasil, lá no Shopping Guatemi, os preços da loja estão muito iguais aos preços dos Estados Unidos. Claro que na Europa sempre vai ser mais barato, mas tá muito perto dos Estados Unidos, então, assim, nem vale a pena comprar em viagem, vale a pena comprar aqui, se você pretende parcelar e tal. E ainda mais com dó do jeito que tá, gente, sei lá. E eu fui na loja semana passada porque eu quero mais uma alça avulsa pra usar ela no prata. Então eu quero comprar uma alça só prata, sem detalhe de cor dentro, né, que quando ela vende avulsa ela é um pouquinho mais gordinha. O donut dela, essas argolinhas aqui são um pouquinho maiores, e tem uma argolona, assim, eu quero a média, sabe, um pouquinho maior que essa, no prata, pra ter uma versão dela com prata. E aí eles já me falaram que vai ter aumento, então acho que agora em dezembro já vai ter aumento, então quem quiser tem que correr lá na loja. E é isso, gente, eu tô apaixonada, é uma bolsa que não tem nem um ano ainda, mas a inspiração dela é na tradicional flamenco, que é uma bolsa linda, aliás, todas as bolsas da Luev são muito bonitas, mas essa aqui, assim, foi assim, o que eu tava esperando, sabe? Eu tava bem de olho na outra, naquela squeeze, que ela tem a corrente de metal, e tem aquela partezinha de colocar no ombro, ela que eu tava falando, acho que a minha primeira vai ser aquela. Mas aí quando eu viesse nessa cor, assim, né, eu amo roupa preta, amo roupa neutra, então às vezes um acessório de cor, assim, eu acho que dá um tchano louco. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Fazem o estilo? Preferem uma bolsa mais clássica? Já conhecem a Luev, me conta aqui embaixo nos comentários. Beijo e até a próxima!